Hoje é dia da gente conversar de como a mídia tem visto o HIV desde o princípio de tudo. Gente linda, como é que vocês estão? Tudo bom? O vídeo de hoje é um vídeo que eu tô bastante curioso pra fazer, eu tô bastante ansioso. Porque a gente vai falar sobre as propagandas que se passaram na TV com a temática de HIV, desde a década de 80 até hoje. Ah, uma coisa que é importante deixar clara, eu vou sempre analisar essas propagandas pela ótica de quem vive com HIV, tá bom? Deixando claro que é importante que a gente olhe pro HIV também sempre com o olhar da prevenção. A prevenção contra o HIV ainda é o melhor caminho sempre. Vamos ver esses vídeos aí. Esse primeiro vídeo, ele é de 1980. Logo que o HIV se tornou um assunto. A locação, a locação. João, que amava a Tereza. Ai, eles usam aquele rolê do fulano que amava ciclano, que amava beltrano. Que amava Maria. Você percebe como o vídeo é datado pelas roupas. Que amava Joaquim. Que amava Silvio. Que amava Ana. Que amava Zeca. Que amava Rita. Que amava Fábio. Que morreu de AIDS. É uma propaganda do governo federal e do Ministério da Saúde. Bom, é óbvio que a gente tem que sempre levar em consideração de que isso é uma propaganda da década de 80. Então realmente é um outro período, é uma outra história. Todos casais heterossexuais, todos brancos. Mas, independente disso, essa propaganda funciona pela cultura do medo. E eu sou radicalmente contra isso. Eu acho que você colocar medo nas pessoas pra que aí elas se previnam é um caminho muito complexo. Eu não sei o quanto de resultado prático isso funciona. E vendo como uma pessoa que vive com HIV, essa propaganda é uma sentença de morte. Mas como na época também HIV e AIDS ainda não... Eu acredito que não se tinha essa distinção toda do que é uma coisa e o que é outra. Eu acho que ele é perdoável. Mas ainda assim eu acho uma péssima propaganda. Agora a gente pula 10 anos pra frente e a gente vai ver uma propaganda de 1990. O ano em que eu nasci. Vamos lá. Uma propaganda cheia de famosos e famosos que... Bom, hoje são pessoas consagradíssimas. Fernanda Montenegro, Xuxa, Chico Enísio, Jô Soares. Uma galera de peso aí. Nesse caso eles não usam o HIV ainda como sigla. Eles ainda usam AIDS. Que eu considero um pouco problemático. Mas achei uma boa propaganda. Achei que ela passa a informação de uma maneira boa e rápida. Agora a gente vai um pouquinho pra frente. Essa daqui eu não tenho certeza da data exata. Mas eu sei que é de 90 a 95. Eu tive tumorculose. Eu tive cura. O ângulo é muito parecido com a propaganda anterior. Eu tive cura. Eu tive câncer. Eu tive cura. Eu tenho AIDS. Eu não tenho cura. Nos próximos dias. Nos próximos meses. No próximo ano. Milhares de pessoas vão pegar AIDS. E vão morrer. Se você não se cuidar. A AIDS vai te pegar. Bom, de novo é uma propaganda do Ministério da Saúde. Eu tenho que dizer que o Ministério da Saúde tá pegando mal o bicho. Agora a gente já tá em 90, 90 a 95. E ainda continua esse peso de que se você tem HIV você vai morrer. Acho de muito mau gosto essa propaganda. Acho bastante problemática. Ele coloca várias pessoas em situação de vulnerabilidade. Falando que cada um teve a cura do seu diagnóstico. E a pessoa que vive com AIDS não tem cura. Nossa, isso é um soco no meu estômago. Eu sei. Eu sei que a gente tá falando de um período que em tese já passou. Mas é importante a gente deixar claro que tem muita gente que tem isso como referência. E esse é o grande problema. E essa narração que vem no final falando que milhões de pessoas vão morrer de AIDS se você não se prevenir. Volta de novo nessa cultura do medo. Volta de novo que a prevenção só vai ser feita através do medo. E eu ainda não consigo concordar com isso. Eu acho que o medo afasta. O medo não educa. Fiquei nervoso com essa aqui. Vamos pra próxima. Agora a gente já pula 10 anos pra frente e a gente tá em 2015. Ai, eu espero que essa seja melhor, hein. Ah, essa propaganda... Não é fácil conviver com uma doença grave e que não tem cura. Mas a AIDS tem tratamento. E pode ser controlada com medicamentos gratuitos. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor o resultado. Só que pra quem prefere fechar os olhos, tudo fica mais difícil. Faça o teste de HIV e viva melhor. Uma campanha do Unaids, da Globo e de todo o Brasil. Unaids sempre maravilhosa. É disso que eu tô falando. É desse tipo de informação que a gente precisa levar. Deixa claro que viver com HIV não é fácil. Deixa claro que é importante sim a prevenção. E deixa muito claro a importância de saber do seu diagnóstico e de se tratar em respeito a isso. Essa propaganda eu achei incrível. Pra mim é esse o caminho. É uma corda bamba, de certo modo, como mostra na própria propaganda. Mas que pode ficar tudo bem. Desde que você se trate. Desde que você use os medicamentos. E faça tudo aquilo que eu sempre falo nos meus vídeos sobre HIV. Isso me deu até um respiro, assim, sabe? Pensar que... Essa propaganda me representa. Agora a gente tem uma última propaganda que é de 2019, do ano passado. Feito pelo Ministério da Saúde. Eu já vi essa propaganda. E vou ver de novo com vocês. E ela não fala exatamente sobre HIV. Ela fala sobre ISTs. Que são as infecções sexualmente transmissíveis. Então, gonorreia, sífilis, HPV, herpes genital, enfim. Vamos ver essa última propaganda. Chovem, sentando numa cadeira. Você já viu os sintomas de algumas infecções sexualmente transmissíveis? Não, também não. Não, assim, uma vez ou outra, acho que é aula de biologia. Combinamos alguns jovens para precisarem os sintomas de infecções sexualmente transmissíveis. Claro, eles jogam no Google, porque é a coisa mais sadia a se fazer quando você está falando do Ministério da Saúde. Nossa, assusta, hein? Que que é isso? É, tá, pra mim já deu. Não vou ver essa propaganda até o final, porque eu me recuso. Tenho um problema muito sério com essa propaganda. Ela girou uma tremenda polêmica quando ela saiu no ano passado. Porque, novamente, a gente está falando sobre educar pelo susto. Então, você colocar pessoas jovens... Eu posso estar muito equivocado no que eu vou falar agora, mas eu também tenho a sensação de que é um jovem bem forjado. Então, você colocar essas pessoas jovens para pesquisar no Google imagens sobre ISTs e ver a reação deles. E, a partir disso, você alertar que se você não se prevenir, você vai... A gente está falando, de novo, da cultura, da educação pelo medo. E que não é assim que a gente tem que conversar com as pessoas. E esse tipo de propaganda deixa muito claro que você coloca o certo e o errado. O sujo e o lim. E essas coisas não existem. Somos todos humanos. Todo mundo pode errar alguma vez na vida. E isso não quer dizer que você pode apontar o dedo pra mim e falar que eu sou menos que você. Enfim, essa propaganda pra mim é um grande desserviço. Eu realmente fiz questão de não ver ela até o final. É interessante a gente analisar como a mídia vê o HIV nesse contexto histórico. Desde a década de 80 até hoje, sabe? Ver como algumas propagandas falam pela gente e como outras não falam. O que eu posso dizer com toda certeza é que o pensamento das pessoas que se descobrem soropositivas ainda é o da primeira propaganda. Que acham que vão morrer de AIDS. Que acham que não vão ter uma vida. Que acham que não vão poder se relacionar sexualmente com mais ninguém. E isso não é uma verdade. Essa situação mudou. A gente precisa tirar esse estereótipo da cabeça de todo mundo. Achar que uma pessoa que vive com HIV é uma pessoa suja. E de você que vive com HIV, saber que vai ficar tudo bem. Desde que você tome o seu medicamento. Tá bom, gente linda. Inclusive, ano passado eu fiz um trabalho incrível com a GSK. Foi um vídeo lindo que a gente fez. E eu vou explicar o porquê que esse vídeo foi feito. Eles lançaram uma campanha chamada Abraça e a Positividade. Você entra no site deles e lá você tem duas abas. Uma aba que diz Não Vivo com HIV. Onde você vai encontrar mitos e verdades, prevenção e testagem. E outra aba que é a Vivo com HIV. E nessa aba do Vivo com HIV tem um vídeo meu. Então agora vocês vão ver esse vídeo que eu fiz com a GSK. E eu espero que vocês gostem. Meu nome é Diego. Eu tenho 29 anos. E eu vivo com HIV há quase 3 anos. Quando eu tive o resultado positivo do diagnóstico. A sensação foi como se eu estivesse literalmente embaixo d'água. Porque tudo parou. Uma sensação de solidão muito grande. Uma sensação de errei. Uma sensação de falhei. Quem mais me ajudou no processo com certeza foi a minha família. E especificamente a minha mãe. A sensação da descoberta da informação é muito próximo desse voltar a respirar. De sentir que tá tudo bem. Ela me pegou, eu contei pra ela, ela me pegou pela mão e falou Vamos, vamos atrás de infectologista, vamos ver como é o tratamento, como funciona. E eu sempre digo que eu tenho muita sorte de ter a mãe que eu tenho. Hoje eu me sinto bem. Eu me sinto completo. O obstáculo que eu superei com o HIV, tabu e preconceito. As pessoas são preconceituosas. Eu era preconceituoso. Porque a gente não se informa. Porque a gente não sabe o que é isso. E não sabe no sentido mais crudo a palavra. Eu não sabia absolutamente nada antes do meu diagnóstico. E eu me sinto muito envergonhado de falar isso. Porque eu não lembro de ter tido esse tipo de educação sexual na minha infância. Nem em escola, nem com a minha família. A gente não fala sobre isso. E a gente precisa falar. A gente precisa falar. A CIDADE NO BRASIL